Menina, tem ideia da loucura que acaba de fazer? É, esse cara ia desarmar a bomba pra nós. Agora não vai poder fazer isso. Você me enganou, seu filho da puta. Não se preocupe, o poderoso troll tem a solução pra tudo. Vamos usar a vadia da rosia pra fazer isso. Como é que é? Normalmente, eu pediria ajuda ao Jorge, mas como ele não está aqui, esse folgado sempre dá um jeito de fugir do trabalho. Se desarmar a bomba e depois cavar o tesouro, te darei 50 centavos. Não vou arriscar minha vida nem que me dê metade do tesouro. Olha aqui, se trata do tesouro da minha importante família. Foda-se você, sua família e seu tesouro. Vou dar o fora. Ah, você vai ajudar sim, sua vadia. A menos que queria levar bala como ele. Viu só, Jorge? As massagens do papai fizeram suas costas pararem de doer. Pois é. Mas agora a minha bunda está doendo. Foi mal. Fazer massagem em alguém me deixa excitado. Tudo bem, Braulio. O Jorge já está acostumado a tomar no rabo. Eita porra. Acabei de escutar um barulho de tiro. E um grito. Acho que alguém lá dentro foi baleado. Mas quem? Provavelmente o troll. Alguém perdeu a paciência com ele e acabaram atirando nele. Só não sei se foi o pirata, ou aquele louco do Trump, ou mesmo a Rosie. Pode ser até aquela filha psicótica dele. Jorge, tem que ajudá-lo. Ele pode estar ferido. Eu não posso. Por quê? Tem medo de sangue? Não. Não posso entrar porque tem uma enorme coisa marrom e fedida entalada na porta. A Rosie. Meu piu-piu está queimando. Puxa, até queimou a corda e os panos. E o negócio dele está inchando. Como isso aconteceu? Yoko tem teoria. Seu beijo deixar menino de pinto grande muito apaixonado. E toda essa paixão quer sair. Não resta dúvida que você é namorada número um dele. Menino de pinto grande amar muito você. E agora todo esse amor por mim pode matar ele. Ah, ele vai disparar. Protejam-se. Abaixe-se. O que foi que acontecer? Tiro de menino de pinto grande fazer buraco em navio pirata no mar. E agora ele afundar. Tiro de menino de pinto grande do recurso ver. Tiro de menino de pinto grande. Tiro de menino de pinto grande.